A pessoa entra achando que vai ser uma profissão milagrosa, que vai ser uma profissão que vai conseguir tapar todos os buracos dela, de problemas financeiros da vida dela, e não é desta forma então que as coisas acontecem, pessoal. Por quê? Para se tornar um trader. Aí vem um outro aspecto também que eu tenho que alertá-los. A pessoa se torna um trader, não consegue ter sucesso. O que ela pensa? Ah, é o seguinte. Se eu me vestir bem, se eu falar bem, se eu comprar quatro telas, se eu comprar dois mouses, três teclados, e fizer um rabisco nos meus gráficos, pô, sou trader, vou vender um curso de trade. E aí, o que acontece? Juntou um marqueteiro muito bom com um trader não tão bom assim, e o que deu? Junção e explosão de vendedores de ilusão, vendedores de sonho. Por isso que eu falei que é uma profissão que, infelizmente, no Brasil, vem cada vez mais se tornando suja. Por quê? Porque esse é um marqueteiro muito bom. Qual que é o anúncio que aparece? Ganho de mil a mil e quinhentos por dia sem risco. Ganho de quinhentos a quatrocentos por dia. Mas isso não vai acontecer, porque eu, Eduardo, estou te dando uma certeza agora. Se você quiser se tornar um trader de sucesso, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Não adianta. Não adianta. Começou com mil reais, vai perder pelo menos mil. Começou com dois mil, vai perder pelo menos mil. Começou com cinco mil, cuidado para não perder tudo, porque você vai perder dinheiro nessa profissão. E qual o maior problema? É esse que eu falei. Não tem, não acontece a barreira de entrada a este mercado. Então, quando a gente compara, por exemplo, um trader com um engenheiro, com um advogado e com um médico, o que acontece? Para se tornar um advogado, cinco anos de estudo. Você não se torna um advogado. Você não pode comprar uma pasta, um terno, botar uns papéis debaixo do braço e falar Hum, sou advogado. Você gostaria de um servicinho meu? Cara, ser advogado é onde você estudou. No YouTube. Já assisti cinco vídeos de cinco minutos. Sou um belo advogado. Não, Edu, vou construir a minha casa. Ótimo. Vamos procurar um engenheiro? Vamos. Vamos procurar um cara que comprou um capacete, um cara que botou o terno, a mala na mão, papéis de projetos debaixo do braço, e está segurando uma maleta e fala Olha, eu sou um engenheiro. Você gostaria de construir a sua casa comigo? É mesmo? Em que curso você fez? Ah, já joguei The Sims. Você vai fazer a sua casa com essa pessoa? Não. Um médico. Ah, Edu, pô, assisti quatro vídeos já de como operar apendicite. Cara, quer operar comigo? Sou um médico muito bom. Agora, no mercado, pessoal, não tem essa barreira à entrada. Qualquer pessoa pode entrar no mercado. Agora, para se tornar um trader, essa pessoa tem que entender que é uma profissão como qualquer outra dessas três que eu citei para vocês. Primeiro, você vai demorar tempo, no mínimo 24 meses, se não perdendo dinheiro, empatando com o mercado, mas você não vai tirar um real do mercado nesses primeiros 24 meses. Não adianta. Pode ficar chocado, mas não vai. Se tirar foi sorte, você vai quebrar depois. Se tirar foi sorte, você vai perder tudo depois. Não acontece. Você pode fazer o curso do Edu, pode fazer o curso do João, do Fulano, do Ciclano, do Beltrano, de quem você quiser. Não existe mágica. O mercado financeiro não tem uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Porque se existisse uma fórmula mágica para ganhar dinheiro, todos os funcionários do Warren Buffett seriam bilionários assim como ele. Por que os funcionários das empresas dele não são bilionários como ele? Pelo fato, pessoal, de que não é fórmula mágica. O conhecimento está com ele. O que ele faz é dele. Então, ele carrega isso. Quando você faz um curso, a pessoa só te ajuda a encurtar o caminho. Legenda Adriana Zanotto